E feche os seus olhos E vai pra algum lugar Curta esse som Deixe a vida te levar Plante o bem Queira o bem O resto vem Vale a pena acreditar As melhores coisas da vida São de graça Vem Correndo e abraça Tudo bem Tudo que chega Também passa Vem Correndo e abraça Só que for bom Tchau 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 E feche os seus olhos Tchau 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 Se inscreva no canal